Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nesta faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nesta faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Se eu também tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para que se vai voltar Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para que se vai voltar Não adianta nem tentar não vai ter volta Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Forte desejo, apaixonando o seu coração E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala O meu porta-retrato tá sem sua porta A mesa de jantar agora é só um pó Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Tão só Até o meu cachorro parou de gritar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais me ver e sentir E só a vida tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três E só a vida tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três E volta à nascer em noventa e três Morte desejo O desejo do seu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem pega hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu Vai ver que o meu coração não é mais seu E a volta por cima eu tirei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer E mandou brincar com foi Forte desejo O desejo do seu coração Não tô ligando Nem importando Com quem cê fala o que tá andando Se está sorrindo, se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias que eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Forte desejo direto pro seu coração U.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escaplaca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento, que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escaplaca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento, que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão de arrastar o chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escafaca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seus bom dia, café, croissant, duas copias da gente Correndo no quintal, com altos e baixos de todos os casais Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, brigala e crochê Até o final, eu e você Forte desejo, o desejo do seu coração Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seus bom dia, café, croissant, duas copias da gente Correndo no quintal, com altos e baixos de todos os casais Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, brigala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Pensando bem, vocês se merecem Essa sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Vem, minha louça Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te procurei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas essa sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te procurei Mas onde que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Xixá, como é que eu faço? Ná, 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 até de madrugada eu vou falar Olhando por dentro e pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente tá correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vem me encontrar, como é que eu faço? Ná, 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 no seu ouvido Eu vou cochichar, como é que eu faço? Ná, 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 até de madrugada eu vou falar Como é que eu faço? Ná, 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 no seu ouvido Eu vou cochichar, como é que eu faço? Ná, 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 até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente tá correndo sem contar algum lugar Então me diz aí como é que tá Matando essa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido vem me encontrar Como é que eu faço nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Como é que eu faço nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Veja a minha boca que eu me trego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa o seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você vai te maltratar, eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca que eu me trego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa o seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, você deixou ela sozinha Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você vai te maltratar, eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, você deixou ela sozinha Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você vai te maltratar, eu faço o que ela quer fazer Forte desejo O desejo do seu coração Talvez te lok void No grave Espíritos Por ser Semplic 可以 Minha Minha O que foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Vou aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso e o resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só aprontam E faltava no carro já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Tirando isso e o resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só aprontam O que volta para o carro já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Uma semana atrás Aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra cantar a família redor Esquece que o jantar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor De oito em oito horas Não sinto Não sinto mais Não sinto mais Só falta PS eu já ganhei alta Não sinto mais Só falta Tô aqui pra te contar Por aqui Por aqui Tanto nem faz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você E quer saber Te esqueci Uma semana atrás Aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece que o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra cantar a família redor Esquece que o jantar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente De coração É meu doutor PS eu já ganhei alta Não sinto mais Só falta PS eu já ganhei alta Não sinto mais Só falta Eu sou paciente E meu doutor Você vai fazer uma dose de anti-amor Então Eu sou paciente Eu sou paciente É meu doutor E meu doutor Pessoal